Para mim, a maior referência de equidade e luta pelo direito da mulher é a minha mãe, é um exemplo que vem de casa. Ela é uma mulher que sempre trabalhou quando a maioria das mães dos meus colegas estavam dedicadas à casa e ela sempre deixou claro e ensinou que trabalhar, a mulher crescer, buscar os seus objetivos e lutar para conquistar as suas coisas era muito bom, era virtuoso e não tinha aquele peso de levar uma carreira nas costas. Ter uma voz feminina nesses espaços de liderança que são hoje dominados por homens é muito mais do que representatividade, é muito mais do que mostrar para as mulheres que elas podem chegar lá. Na minha imaginação, ter mais vozes femininas faz com que a gente tire todos os comitês executivos e todas as lideranças de uma zona de conforto que eles acham que estão, porque eles começam a pensar diferente, ouvir vozes diferentes, colocar a visão da mulher na estratégia da empresa. Isso pode trazer não só funcionários mais empenhados em trabalhar e mais ligados a essa empresa, como também oferecer melhores produtos, uma interação melhor com a sociedade. Eu acho que a voz feminina vem justamente com essa visão de trazer o diferente, seja para dentro da empresa ou como a empresa se relaciona externamente. Quando você assume espaço de liderança e de influência, naturalmente as pessoas passam a te ouvir diferente. Então, hoje eu vejo que a minha voz é uma voz feminina, é uma voz empoderada e é uma voz que inspira outras mulheres a percorrerem um caminho de sucesso na carreira, porque é uma voz que acolhe e é uma voz que influencia. Então eu procuro usar esses espaços para que esse mundo novo, que essa situação e essa essa sensação de pertencimento chega a cada vez mais mulheres no mercado.